Olá, criançada! Bem-vindos ao canal Brincarte! Aqui a gente adora pintar muitos desenhos e hoje eu vou pintar esses dois vestidos curtinhos muito lindos e depois esses vestidos maravilhosos de princesa! Olha só, pessoal! Então não esquece de se inscrever no canal se você também gosta de pintar muitos desenhos. Então é isso, pessoal! Vem colorir comigo! O segundo vestido curtinho que a gente vai colorir. Eu vou pintar ele todo de azul e vermelho. Olha só, pessoal, como vai ficar muito lindo! Agora chegou a hora de pintar o primeiro vestido de princesa e quem disse que princesa tem que vestir só cor de rosa. Então eu vou colorir esse vestido todo de azul e cinza. Olha só, pessoal, como vai ficar muito diferente e muito lindo! E o último vestido de princesa eu vou pintar de um rosa, bem clarinho com detalhes em verde. Olha só, pessoal, que lindo! Muito delicado! Música 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 E como num passe de mágica o desenho ficou pronto! Olha só, pessoal, que lindos esses vestidos! Então, se você quer ver mais vestidos, mais desenhos de roupas aqui no canal, não esquece de se inscrever e deixar o seu comentário! Olha só os vestidos de princesa, como ficaram maravilhosos! Então é isso, pessoal! Muito obrigada por assistir! Não esqueça de conferir os nossos outros vídeos abaixo! Até o próximo vídeo! Um beijão! Tchau, tchau!